Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje, quinta-feira, é um dia muito marcante. Primeiro que eu vou assumir mais um mandato de deputado federal. Mas o que marca mesmo é que hoje completam-se 300 dias da prisão política de Lula. Lula foi condenado sem prova, foi preso injustamente, o que é mais grave. Estão retirando todos os direitos que qualquer cidadão brasileiro tem. Até impedir do Lula ir para o inter de seu irmão querido foi proibido. Isso é uma agressão ao Estado Democrático, às liberdades e aos direitos do povo. A nossa luta tem que se ampliar em cada momento. A resistência a essas medidas autoritárias, a esse Estado de exceção. Não tem democracia no Brasil sem Lula livre. É por isso que nós temos que ampliar a campanha. E a nossa voz aqui no parlamento será sempre Lula livre pela democracia, pela soberania. E pelos direitos do povo.